Foi só fazer um vídeo falando que não é pra você brigar com seu coleguinha por causa de política, eu recebo a notícia de que o Bolsonaro buscou a China pra participar do leilão do pré-sal do Brasil, a sessão onerosa que nós votamos e tanto discutimos no ano passado, se você já esqueceu sobre o que é a sessão onerosa e o dinheiro que o Brasil conseguiu e vai conseguir com isso, e a divisão para os estados e municípios e toda a polêmica que deu, dá uma buscadinha aqui no canal, sessão onerosa, que você vai saber o que é, como é que funciona e vai relembrar o assunto. Mas foi só fazer aquele vídeo falando sobre as amizades e tal e as relações familiares que eu recebo a notícia de que o Bolsonaro buscou a China pra participar dos leilões do pré-sal pra impedir que fosse um completo fracasso. Não foram um completo fracasso, foram um meio fracasso, porém, de todo modo, então, tá aí pra vocês, né, o Bolsonaro, cristão, conservador, patriota, anticomunista, né, o cara que não vai negociar nada. Da lutador das liberdades, combatedor dos regimes totalitários e autoritários, pedindo, né, implorando pra China participar da competição do leilão do pré-sal aqui no Brasil, do contrato de sessão onerosa, né, que deu um bônus de assinatura richonchudo pros estados fazerem investimentos, né, até dois mil e poucos, né, dois mil e dois, dois mil e três, dois mil e quatro. Aliás, eu esqueci, né, antes de continuar esse vídeo, clica no sininho pra receber as notificações, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus coleguinhas, entra no nosso Twitch, Kakataguiri, entra também no nosso Discord, cujo link está lá na descrição. Aliás, é importante você entrar no Discord que lá a gente está discutindo leis pra propor, né, eu estou abrindo completamente ali, colocando meu gabinete à disposição pra vocês entrarem lá no Discord, clica lá que você entendeu as regras, que aí vai abrir todos os outros chats pra vocês, aí tem chat de meme, tem chat de jogo, de Dota, de CS, de Valorant, aí vocês podem jogar, mas vocês também podem entrar e discutir política, tem chat de discussão de política e também sugerir leis pra que eu apresente. Minha equipe tá lá, né, o nosso querido Panellian, mas eu vou apresentar pra vocês logo depois que passar essa pandemia, voltar ao gabinete presencialmente, mas nós temos um novo advogado no gabinete, queridíssimo Panellian, né, que é um constitucionalista, né, especialista em direito constitucional, e tá lá pra escutar as sugestões de vocês, debater e mostrar por que que é viável, por que que é inviável, né, e muitos dos projetos que eu tô apresentando agora, nesses últimos dias, nas últimas semanas, tem vindo lá do Discord, então, manda lá a sua sugestão pro Discord, manda lá a sua sugestão de lei, que a gente vai apresentar sendo viável, sendo possível, beleza? A gente teve um leilão, né, de quatro áreas, né, sobre os direitos de exploração do pré-sal, né, e no final das contas, né, sobre esses direitos de exploração do pré-sal, quatro áreas foram leiloadas, mas apenas duas tiveram ofertas, né, nas outras duas ninguém se interessou, ninguém quis participar, e nas duas em que você teve ofertas, as duas ofertas tiveram participações de empresas estatais chinesas, né, a CNOOC e a CNODC, né, duas empresas estatais chinesas, né, e no final do leilão, o valor arrecadado ficou em 69,9 bilhões de reais em troca dos direitos de exploração pré-sal, né, a Petrobras, né, ela que arrematou essas duas áreas em parceria com essas empresas chinesas, né, ou seja, basicamente o leilão do pré-sal no Brasil se viabilizou por meio do investimento chinês, justamente, e a pedido de Jair Bolsonaro, né, que se encontrou pessoalmente com Xi Jinping, aqui, segundo a notícia, e a gente viu isso publicamente mesmo, ele tirou foto e tal, e pediu pra que a China participasse do leilão do pré-sal aqui no Brasil, justamente aquele cara que falava não podemos deixar os chineses comprar a nossa terra. Grande máxima, né, a China não está comprando no Brasil, ela está comprando o Brasil. Ah, né, ah, lembra daquela reunião ministerial, né, que a Polícia Federal censurou aquela parte, mas todo mundo já sabe que vai entrar falando da China. Leandro, tiro, odeio o Partido Comunista. Está querendo transformar a gente numa colônia. Eles querem nos dominar, eles querem nos comprar, não sei o que, não sei o que lá. No final das contas, o Bolsonaro foi à China pra pedir um investimento pra cá. O que mostra que, pragmaticamente, né, esse discurso do Bolsonaro, né, de atacar a China, de isolar a China, do Ernesto Araújo, do Weintraub, né, da ala carluchista do governo, é uma grande, é, do próprio Eduardo Bolsonaro, né, que vai lá, estou brigando aqui com, eu sou um diplomata, mas eu estou aqui brigando com, quer dizer, não consegui ser diplomata, né, porque papai indicou, mas não conseguiu comprar os cargos do Centro pra isso, então, não fui indicado pra ser embaixador, mas estou aqui negociando coisas com o mundo árabe, e com a China, trazendo investimentos para o Brasil, fazendo uma ampla frente de direita, pra conseguir combater aqui o globalismo, e os comunistas que querem nos dominar aqui, por meio da agenda global da ONU, bababá. E no final das contas, precisou de investimento, foi arregar, lá foi pedir investimento na China. Arregou. E pra mostrar que pragmaticamente, esse discurso é uma baboseira, da mesma maneira que o Lula fazia bravata, esse plano real é para os ricos, é para os banqueiros, isso não beneficia o povo, é coisa de banqueiro, banco central, não sei o que, não sei o que, é contra banco, contra banqueiro, é povo, é metalúrgico no poder, bababá, bababá, chegou no poder, o Lula fez o que? Manteve o tripé macroeconômico, botou o Meirelles no banco central, o que será desse fundo, do que será de mim, eu vou pedir ajuda de cá. Botou um banqueiro, e olha que banqueiro, botou um baita de um banqueiro, do banco central, fez, falava tanto da dívida externa, não sei o que, não sei o que lá, chegou aqui, fez dívida interna com os banqueiros, foi lá, fez reserva de dólar, manteve uma política, primeira coisa que fez, quando sentou na cadeira de presença da República, a reforma da Previdência, ele sabia que o discurso dele era bravado, que não dava certo sair quebrando as contas públicas, aqui quem realmente acreditava no discurso era Dilma, que foi lá e implementou a nova matriz de marca econômica, mesmo em plástico, e acabou o país. Mas o Lula sabia que era tudo mentira que ele estava falando, tanto que na prática implementou outra coisa, mesma coisa o Bolsonaro, ele sabe que o discurso contra a China é bravateiro, que não tem nada, que ele vai lá e no final das contas é um dos maiores parceiros comerciais que o Brasil tem, não tem porquê o Brasil brigar com a China, ah, o Brasil vai impor sanções comerciais com a China, a gente ainda está risada, a gente não vai comprar o que compra do Brasil, de qualquer outro país, pagando um pouco a mais, não tem o maior prejudicado em qualquer conflito na nossa relação com os Estados Unidos, agora o Paulo Guedes falando, vocês destruíram a floresta de vocês, vocês mataram os índios de vocês, pelo amor de Deus, nosso principal parceiro comercial, o cara vai lá no outro país e xinga, fala que os caras mataram os índios deles e desmataram a floresta, ah, mas é verdade, precisa falar a verdade do cara dele, não tem que falar a verdade na cara de ninguém, meu amigo, é um parceiro comercial, é um cliente, chega um cliente na loja, você fala, ah, nossa, como você está gordo, eu acho que o terno não vai servir em você, porque você comeu muito Big Mac, lógico que não, você vai falar, meu, tudo bem, como eu posso te ajudar, acho que esse sapato serve, esse não serve, esse vai ficar bom aqui em você, deixa eu te ajudar, faça um desconto, vamos parcelar, é isso que você faz para o cliente, não é? Olha só, eu acho que você é um pobre, que não vai ter condições de pagar por esse produto, ou então você é muito esnobe, não vou vender para você não, eu vi você na outra loja outro dia, eu não vou vender para você, qualquer vendedor, caixa de supermercado, qualquer um tem mais habilidade social para negociar com outro país do que o Paulo Guedes, depois dessa bravatada, e no final das contas, você vê o Bolsonaro, baita do discurso contra a China, chega na prática, por favor, China, venha investir no Brasil, por favor, porque preciso de investimento chinês, exatamente cara pálida, é isso, é isso, é isso, e acabou, e acabou, tá ok? Precisa da China mesmo, e tá certo em buscar a China, Bolsonaro, nessa atitude, tá certo, tá errado o discurso, é enganar o próprio eleitorado, fingindo, que tá aí no mundo, de grandes guerras ideológicas, quando no final das contas, tá tendo que viver a realidade do governo, como qualquer outro, Perfeito! 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 E aí